Você está ouvindo o Devocional Diário Promessas Preciosas de Charles Spurgeon, disponibilizado pelo Ministério Fiel e voltemos ao Evangelho. 11 de maio, esperando pelo final. Gade, uma guerrilheira, o acometerá, mas ele a acometerá por sua retaguarda. Gênesis 49,19 Alguns de nós têm sido como a tribo de Gade. Por um momento, nossos adversários eram muitos para nós. Vieram contra nós como uma guerrilha, sim, e por um momento nos venceram, exultando grandemente por causa de sua vitória temporária. Deste modo, apenas comprovaram que realmente nos pertence a primeira parte de nossa herança como família de Deus, pois o povo de Cristo, assim como a tribo de Gade, terá uma guerrilha acometendo-o. Este acometimento é bastante doloroso, e nos sentiríamos desesperados se, pela fé, não crescemos na segunda parte desta promessa de nosso Pai. Ele a acometerá por sua retaguarda. Tudo está bem quando termina bem, disse um poeta do mundo. Ele falou a verdade. Uma guerra deve ser avaliada não pela primeira vitória ou derrota, e sim pelo que acontece no final. No final, o Senhor concederá a vitória à verdade e à justiça. E como disse John Bunyan, isto significa vitória para sempre, pois nada virá depois do final. O que precisamos é uma perseverança paciente em fazer o bem e uma confiança tranquila em nosso glorioso Capitão. Cristo, nosso Senhor, deseja nos ensinar a arte de avançar com firmeza, com intenso labor e sofrimento, até que possamos dizer, Você ouviu o devocional Promessas Preciosas? Para outros recursos gratuitos como pregações, e-books e artigos, acesse ministeriofiel.com.br E aí E aí